Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada.